Chegou a nossa sexta aula do mini curso de costura e hoje eu vou te ensinar a costurar zíper invisível, tintim por tintim. Olá, sejam todas muito bem-vindas ao canal Modelagem e Costura Objetiva da professora Vânia Machado e eu sou a professora Simone Ludovico, sou a professora de costura aqui do Modelagem e Costura Objetiva. E hoje, né, como eu falei pra vocês, se vocês não sabem ou têm dúvidas, nós iremos aprender hoje a fazer a aplicação do zíper invisível. E eu estou aí contando aí pra vocês todos os detalhes, mostrando os mínimos detalhes pra que você compreenda como que faz a aplicação desse zíper. Eu apliquei ele aqui nessa parte dessa peça, tá? Mas da mesma forma você pode aplicar num vestido, numa saia, num xoxo, num macacão. A forma de se aplicar é a mesma, tá? Você vai usar aí essa mesma técnica. Tem outras formas, outras maneiras que as pessoas ensinam de costurar. Eu vim ensinar essa maneira, espero muito que vocês gostem. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu volto aqui pra te responder, tá bem? Não esqueça de deixar aí o seu like, que muito ajuda o nosso canal. E também pode deixar aí o seu comentário, compartilhar com alguém que você saiba que também tem essa dúvida na hora de aplicar o zíper invisível. Então, vamos lá pra nossa aula. Para fazer a aplicação do nosso zíper invisível, eu tô utilizando esse zíper aqui, ó. Esse lado aqui é o direito do zíper, ó, tá vendo? Onde fica bem juntinho e esse lado é o avesso do nosso zíper, certo? Eu vou tá utilizando aqui essa parte costas de um short, ó, pra gente tá aplicando diretamente numa peça, tá? Aqui vocês vão ver, ó, vou tá aplicando num corte que tá no sentido aqui, ó, levemente diagonal, certo? Então, aqui ele tem, ó, elasticidade. Então, eu já vou ensinar a vocês como fazer. Nesse caso aqui, nós podemos fazer duas coisas. Aplicar uma entretela aqui, onde nós vamos colocar o zíper, costurar o nosso zíper. No caso aqui, seria uma tira com uma largura de um centímetro e meio, porque a nossa margem de costura aqui é de um centímetro, tá? Então, você pode aplicar aqui essa tira de entretela, ou nós vamos passar uma costura reta antes de costurar o nosso zíper, tá? Então, nós vamos passar uma costura reta só pra gente travar esse tecido e ele não ceder, certo? Então, pra início, nós vamos aqui, ó, fazer a costura de acabamento, que tanto pode ser aqui overlock ou zig-zag. E nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com a máquina doméstica, né? Mostrando aqui essa série de vídeos só utilizando máquina doméstica, eu vou fazer a costura aqui de acabamento com o zigue-zague. A gente vai fazer, né? Nos dois lados. E vamos passar a costura onde nós iremos costurar aqui o nosso zíper. Aqui, vou colocar aqui o meu zíper, tá? Vou marcar aqui, eu tenho o final do meu zíper, tá vendo? Ele é um zíper pequeno só pra gente fazer a demonstração. Eu gosto de deixar dois centímetros, pelo menos, sobrando do meu zíper. Aqui, eu vou dobrar só pra vocês verem onde tá o final do zíper. É aqui. Então, aqui, ó, eu vou marcar dois centímetros. Então... Vou marcar aqui dois centímetros. E do lado de cá também, tá? Dos dois lados. Então, dos dois lados, eu vou costurar até aqui. Esses dois centímetros vai ficar aberto. Agora, aqui, eu coloco o meu zíper e vou passar a minha costura até aqui o final do zíper, tá? A costura reta. Aqui, ó, passei a costura de acabamento, ó, zigue-zague, certo? Então, aqui, eu tenho a costura reta que eu falei pra vocês, que é pra gente, ó, travar esse tecido, tá? Vamos supor que você não tenha aí a entretela, tá? Nesse caso, seria a entretela de malha, tá? Não é entretela dura, não. É a entretela de malha. Caso você tenha, você vai pegar no avesso e colocar essa tira com um centímetro e meio de largura pelo comprimento que você precisa aí pro seu zíper. Certo? Feito isso aqui, eu estou com o direito para cima. Vou pegar aqui o meu zíper, tá? E, nesse caso aqui, ó, eu vou abrir aqui o meu zíper. Nós vamos colocar aqui, ó, na mesma altura, tá? Então, aqui eu tô, ó, tá todo mundo pra cima. Direito pra cima do zíper e também do nosso short aqui. Vou pegar esse lado aqui e vou, ó, virar o direito dele para baixo. Vou posicionar bem em cima dessa costura que eu fiz. Vou começar lá, vou deixar ele rente aqui, ó. Vou deixar também rente aqui, ó, o zíper com a minha margem de costura. E aqui nós vamos alfinetar, tá? Tem pessoas que acham que é mais fácil alinhavar. Isso aqui, gente, é opcional. E conforme você vai ganhando agilidade na costura, domínio, você vai deixando de usar. Vou jogar o carrinho aqui do meu zíper, ó, aqui pra baixo. Ó, deixo aqui bem alinhado aqui com a borda, tá? Da minha margem de costura. Primeiro a gente faz um lado e depois a gente vai costurar o outro, ok? Então, aqui, agora, eu vou abrindo aqui a borda do meu zíper pra poder passar a costura, tá? Pra essa costura ficar bem próxima aqui. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pra costura ficar bem próxima. Aqui, gente, tem, existem alguns truques, tá? Que se costuma fazer, dependendo do caso, tá? Se você tá com zíper, tá com um pouquinho mais de dificuldade, você pode vir com o ferro, ó, e abrir ele aqui um pouco. Você passa o ferro e vai jogar aqui esses dentes. Vou mostrar nesse outro aqui, que eu tenho de cor clara, porém ele é enorme, por isso que eu não quis usar. Então, aqui nós temos o lado que é o direito do nosso zíper, tá? Tá aqui o nosso carrinho, fica só com o pingentezinho de abrir, ó, e fechar aqui o nosso zíper. Esse é o lado do avesso, tá? Do nosso zíper. O lado que fica com os dentes. Então, aqui, o que eu tava explicando, ó, quando a gente abre, você pode vir aqui, ó, jogar os dentes pra lá. Porque a gente precisa passar com a agulha bem aqui, coladinho com essa borda do nosso zíper. Então, nesse caso aqui, você pode vir com o ferro de passar. Você abre o seu zíper assim, ó, e passa com o ferro, tá? Isso aí é uma técnica que se usa pra poder facilitar na hora da costura do zíper, ok? Pra que essa borda aqui fique bem abertinha. Então, agora, nós vamos pra máquina. E aqui, nós vamos costurar até essa marca que eu fiz aqui, tá certo? Então, aqui, gente, eu vou trocar o meu calcador. Então, eu estava usando o calcador de uso geral e vou trocar pelo calcador de zíper, tá? Se você não viu, eu mostrei, tá bem? No outro vídeo, na segunda aula, que foi sobre os acessórios, eu mostrei esse calcador aqui pra vocês. Então, aqui, troquei o meu calcador. Venho aqui, ó, com o meu zíper. E vou posicionar aqui. Já vou mostrar bem de pertinho pra vocês como que eu tô fazendo. Eu abro aqui essa minha lateralzinha do zíper. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá. Olha, então, aqui, ó, nós temos a borda do nosso calcador aqui e aqui a borda do nosso zíper. Ó, aqui onde tá os dentinhos. A gente deixa essa bordinha aqui bem encostadinha. Então, aqui, na hora que a gente coloca, a gente abre um pouquinho, ó, esses dentes, tá vendo? Ó, a gente puxa assim e abre e deixa bem encostado. Por quê? A agulha, ela vai bater aqui, ó, dentro desse recuo, tá? Então, você não precisa ficar preocupado. É só manter essa borda do zíper aqui bem encostada com a borda do calcador. Porque a agulha bate aqui dentro. Então, não tem perigo de você costurar aqui por cima, tá bem? Então, agora, é só a gente fazer a costura reta, vindo aqui, rente ao nosso zíper, até essa marcação que eu fiz dos dois centímetros. Retrocesso. Ó, aqui eu vou mantendo o zíper rente aqui a minha borda. E vou abrindo aqui pra deixar ele bem encostadinho. Retrocesso. E vou retirar. Ó. Assim ficou a costura aqui na parte de trás, ok? E aqui a parte, ó, de fora aqui. Vou fechar aqui o meu zíper pra ver se ficou tudo certo, não tá agarrando nada, ok? Agora, nós vamos fazer a costura do outro lado. Aqui eu tenho, ó, o outro lado com o direito pra cima. Aqui tá o direito pra cima. O meu zíper tá com o avesso aqui pra cima e o direito aqui pra baixo, onde a gente costurou. Então, aqui, como se eu fosse, ó, jogar a minha borda pro lado de dentro. Virei o meu zíper aqui, ó, pro direito, certo? Agora, eu pego essa perninha e vou jogar, ó, o direito dela em cima do direito do meu short. Aqui. Ó, vai ficar assim. Vou alfinetar aqui rente, igual nós fizemos do outro lado. Ó, alfineto aqui pra ele ficar igual, né? Mesma altura. Alfinetei aqui. Você pode colocar a quantidade de alfinetes que você julgar necessário. Aqui. E vir, ó, pra cá, pra facilitar aqui o meu trabalho, né? Coloca aqui. E vou alfinetar aqui na minha marcação, onde eu vou terminar... Onde eu vou terminar aqui a minha costura. Vou alfinetar aqui também. E aqui a gente faz o mesmo processo, tá? Eu tô... Eu costurei primeiro desse lado aqui do meu calcador. Agora, eu vou soltar o meu calcador, prender ele do outro lado. Pra poder fazer aqui a costura do lado de cá. Vou posicionar igualmente eu fiz com o outro lado, tá? Abro a lateralzinha do meu zíper, encaixo aqui. Colocar mais pra frente pra eu poder... Acerta o seu tecido, que é pra poder ficar certinho, tá? Zíper, gente. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá tudo certo, tá? Eu vou descer aqui a minha agulha, porque eu vou tirar o meu alfinete. Agora, eu vou posicionar melhor aqui. Aqui no retrocesso. Aqui, ó. Ó, quando a gente abre um pouquinho. Aqui, gente, eu poderia até entrar mais um pouquinho, tá? Você pode fazer uma primeira costura e depois fazer uma costura mais rente, se você desejar. Porque aqui o zíper já está no lugar. Ó, vou virar os dois lados pro direito. Aqui. Temos a parte do final do meu gancho aqui aberta. Aqui, ó. Vou puxar e fechar aqui o meu zíper. Ó, perceba que se eu esticar, ainda aparece bastante do zíper. Ok? Aqui, ó. Se eu esticar, tá vendo? Dá pra eu chegar um pouquinho mais próximo. Então, é nesse momento que você pode, agora que seu zíper já está preso, certo? Você pode vir e abrir mais ali a lateral do dente. Gente, isso aqui, quando a pessoa já tem prática, a gente consegue já fazer isso numa primeira costura, tá? Eu tô explicando um passo a passo, mostrando que se você aplicar e não conseguir ficar bem rente, você pode passar uma segunda costura. Então, aqui é pra iniciante. Então, aqui, ó. O seu zíper já está preso. Então, você pode abrir um pouco mais, encaixar bem mais rente aqui e deixar essa costura bem rente. Porém, se você tiver trabalhando com uma peça um pouquinho mais ajustada, você, ou que tenha uma emenda de costura aqui. Vamos supor que a gente tivesse o cós. A gente teria uma costura de cós aqui e estaria passando o nosso zíper. Ou a cintura do corpinho, né, do vestido, junto com a parte de baixo do vestido, da saia do vestido. A gente tem uma costura mais grossa. Então, quando a gente passa muito rente, ele acaba que fica ali pegando um pouco, tá? Então, nesses casos assim, se você deixar a peça não tão ajustada, você não precisa pegar e deixar o zíper tão rente. Pra não dar esse problema. Porque zíper invisível, ele dá bastante problema. Eu vou passar uma segunda costura mais pertinho aqui, tá? E já mostro pra vocês. Então, aqui, ó. Vou abrir pra vocês verem. Aqui, ó. Passei mais pertinho. Tá vendo? Esse lado aqui, que eu acho que estava um pouquinho mais afastado. Ó. Passei um pouco mais pra dentro. Agora, eu vou fechar aqui. Ó. Como ficou aqui o nosso zíper. Mesmo estando num corte meio ali enviesado, por conta que a gente passou aquela costura, ele não franziu. Eu tô usando aqui um crepe Amanda, um tecido, né, um pouquinho mais... Um pouco mais mole. E mesmo assim, ele não franziu. Agora, nós vamos fechar aqui o nosso gancho, tá? Então, aqui, ó. Tô com o meu direito. Vou botar o direito com o direito. Aqui, eu tenho... O meu... Zíper. Final aqui do meu zíper. Ó. Tenho aqui as duas costuras que me ajudam aqui. Agora, aqui, eu vou alfinetar. Ó. Você vai juntar direito com direito, certo? O final aqui do meu gancho. Vocês podem ver que, ó. Casou perfeitamente. Ó. Sem nenhum problema. Então, aqui, vou alfinetar. E nós vamos agora passar uma costura reta. Aqui, eu até troquei de linha, né? Deixei uma linha mais clara, que é pra vocês poderem ver aqui no preto, que eu passei a segunda costura. E aqui, agora, nós vamos vir fazendo a costura reta com um centímetro de margem de costura. E vamos chegar o mais próximo que a gente conseguir daqui, ó. Do final da nossa costura, tá? Isso aqui, ó. Essa de azul é o final da minha costura. Então, eu vou costurar um centímetrozinho passando aqui, tá? Então, eu vou ultrapassar um centímetro aqui a minha costura. Ela vai ficar um pouquinho mais distante. Porque esse meu calcador aqui, ele não consegue chegar tão próximo, tá? Então, vamos lá. Retrocesso. 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 Vou mostrar aqui uma coisa. O meu retrocesso, ó. Aqui, a nossa costura, ó. Em um centímetro, tá? Aqui, ó. Nossa costura. Aqui, ó. Tá vendo? Ela fica um pouquinho mais afastada. Vou mostrar aqui do outro lado, que a cor tá mais... Ah, pegou aqui. Deixa eu ver se consigo tirar. Aqui. Aqui. Então, aqui, ó. Vê que fica um pouquinho mais afastado, tá? Então, agora aqui nós temos, ó. O final aqui do nosso zíper. Aqui, o meu retrocesso ainda ficou afastado. Ele não voltou exatamente em cima da costura. Nesse caso aqui, eu vou só desfazer aqui. Volto aqui, desfaço esse retrocesso. E vou fazer esse acabamento aqui manualmente, tá? Então, aqui. Puxo a minha linha que tá do outro lado. E faço um nozinho pra fazer o acabamento, tá? Então, esse aqui vai ser a finalização desse ponto. Dessa costura aqui. Então, dou três nozinhos e finalizo. Vou já mostrar pra vocês. Na máquina industrial, nós temos o pezinho que é chamado de metade, metadinha. Então, a gente consegue chegar bem mais próximo do que nesse caso aqui, tá? Mas eu ainda conseguiria chegar um pouquinho mais próximo. Então, agora, vou virar aqui, vou abrir o lado do direito. Então, assim, ó, ficou a finalização do nosso zíper. Ó, aqui, gancho costurado, ó. Ficou bem, bem acabado. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. E aqui, se não fosse o terminal do zíper, a gente nem ia ver que era um zíper preto. Vou mostrar aqui do lado do avesso. Olha como ficou. Aqui, claro, falta retirada de linha, passa ferro, tudo mais. Mas é assim que a gente aplica o nosso zíper. E aqui, gente, essa forma de aplicar, você vai aplicar aqui. Você vai aplicar no vestido, você vai aplicar na lateral. Se fosse na lateral do short, também a mesma coisa. Na saia, a mesma coisa, né? Lembrando que se tivesse cós, a gente ia começar da metade do cós para baixo, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Aqui falta passar o ferro, deixar bem lisinho aqui, passadinho. Mas você vê que não enrugou a nossa costura, mesmo sem passar o ferro. Nossa costura não ficou enrugada. Por quê? Passamos aquela costura antes da aplicação do zíper. Essa simples costura reta faz toda a diferença, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, o comentário, compartilhar com alguém, tá? Nós agradecemos. Um beijo e até a próxima aula. Um beijo e até a próxima aula. Um beijo e até a próxima aula.